Faltando o Dom Picasso Chegou o Dom Picasso Vamos ao pulo de partida É o nono pare do programa Atenção Foi dada a partida para o nono pare Atraso para o Olympique Psywish Mas já está em carreira Linha 1 toma ponta Fantasma Bob vai livrando o corpenteiro Força pelo miolo Mindful sobre o divagando Lutam pela segunda Olympique Psywish aparece em quarto Em quinto Flecha Mística Mateira em sexto Em sétimo vai atuando o número 5 Dom Picasso Oitavo Riga Aurora E nono Bella Watch Entrando pela grande curva E o número 1 Fantasma Bob tem um corpenteiro Olympique Psywish lá por fora botou do lado Vai sacando cabeça de vantagem Voltou por dentro Fantasma Bob Retomou a primeira Olympique Psywish agarrado ele em segundo Divagando recolhida em terceiro Mateiro vai progredindo E tentando a quarta sobre o Mindful Eles vão se aproximando da curva de chegada Por dentro Fantasma Bob Por fora Olympique Psywish Contorna a curva de chegada E entram pela reta final Por dentro Fantasma Bob Por fora Olympique Psywish vai sacando um corpenteiro de vantagem Divagando avança por fora E tenta sobre o Fantasma Bob A segunda colocação Vão pisando a seta dos 400 do vencedor Na ponta lá por dentro Olympique Psywish O Divagando avança por fora Tenta encurtar na luta pela primeira O Divagando aperta o cerco por fora O por dentro Olympique Psywish mantém um em dois Vantagem Divagando em segundo Cá por fora Belawatt começa a boa atropelada Vai passando para a terceira Na seta dos 100 O ponteiro é o Olympique Psywish Avança Divagando e avança Belawatt A Belawatt avança por fora Tenta a segunda Avança Tenta a primeira Cruzam a faixa final Eu vou aguardar Entre Olympique e Psywish Cá por fora Belawatt voava E pelo meio Número 2 Divagando Vamos aguardar a fixação dos números Número 2 Divagando